Edson Celulare descobriu que estava com câncer por causa de uma gripe. O ator tinha muito medo da doença que tinha tirado a vida de um ente muito querido e temia que o mesmo acontecesse com ele. Eu perdi meu pai com câncer há 20 e tantos anos atrás, numa época que nem se falava o nome da doença. Em meados de 2016, Edson Celulare gravou um filme. Após o término das filmagens, ele viajou para a Argentina com a esposa Karen Hoepke. Eu fiz uma viagem com a Karen para Patagônia e estava muito frio e eu peguei uma gripe. Além dos sintomas normais, ele percebeu uma outra manifestação no corpo e decidiu ir ao médico. Tinha um gânglio aqui, um pouco inchado. Falei com o médico, ele falou, Edson, toma remédio para gripe, é normal, e aí faz uma compressa. Ele falou, Edson, isso deve ser normal, você está realmente com irritação na garganta e tal. Uma semana depois, a gripe tinha passado. O gânglio, no entanto, continuava inchado. A compressa não resolveu aqui o inchaço. Aí ele falou, então vamos fazer uma ultrassonografia. Eu fiz, fiz uma punção. Aí foi um quadro, algo com perfil cancerígeno, algo assim. Para confirmar o diagnóstico, o Celulare teve que ficar internado. Depois de alguns exames, veio o resultado. Olha, você tem um linfoma de classificação não Hodgkin. O linfoma é um câncer que se desenvolve no sistema linfático. Um dos primeiros sintomas são o aumento dos gânglios, que pode ocorrer no pescoço, axila ou virilha. E o tipo não Hodgkin é o mais comum. A notícia virou um mundo de Edson de cabeça para baixo. Chegou minha hora, tanta coisa para fazer, meu Deus. Eu pensei nos meus filhos, meus filhos precisam de mim. Quando os filhos souberam, entraram em total desespero. Eles desmontaram. Eles não paravam de chorar, não paravam de chorar, não paravam de chorar. Aí eles olharam para o outro e disseram, então você não vai morrer, papai? Eu falei, não, não vou morrer, não fala isso, não tem essa palavra aqui. Aí eles foram se acalmando, grudaram em mim e não me largaram durante o tratamento inteiro. Foi lindo. Enzo e Sofia são filhos de Edson Celulare e Cláudia Raia. E a ajuda da mãe foi primordial nesse período. Quando a gente soube da notícia, da doença, acho que a participação da minha mãe nisso tudo foi essencial para a gente. Eu acho que a coisa, assim, a notícia assusta um pouco, né? E ela conseguiu deixar tudo bem mais claro para a gente. Explicar direitinho e deixar tudo mais claro na nossa cabeça fez a gente já saber o que falar para o papai e o que não falar para o papai. O tratamento de Edson durou seis meses. Não foi um período fácil. Ele lutou para resistir aos efeitos colaterais da quimioterapia. A gente que eu acordava e eu olhava no espelho é que você via a sua pele com outra cor, a olheira, a sobrancelha que cai, tem cansaço e você não quer. E aí tem dor de cabeça, tem enjoo, você levanta, você fica zonzo. Foi a família e o apoio do público que ajudaram o ator a passar por tudo isso e sair ainda mais forte. Apesar de ser muito famoso, ele só entendeu a dimensão do amor dos fãs nessa fase. Se tem uma coisa que emociona, é a manifestação de carinho das pessoas. Hoje, Edson está curado e tem certeza que tudo o que aconteceu não foi por acaso. Eu acho que por algum motivo isso aconteceu comigo. Em vez de eu perguntar por que eu, por que comigo aconteceu, bom, já que é comigo, então é para aprender alguma coisa. Sabia que Edson Celulare tinha vencido um câncer? Conhece alguém que lutou contra essa doença? Zapiando. 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 Obrigado.